E pessoal, eu tentei aqui mapear o que é imprescindível para a gente dar os primeiros passos nessa jornada que, para um primeiro momento, a gente pode considerar que é uma sopa de letrinhas. Então, eu sempre falo nas minhas turmas que hoje a gente está vivendo a era dos frameworks, e que todo mundo, o sonho deles é criar um CRUD, já subir uma API e já fazer o seu GitHub todo bonitinho, dizendo que eu tenho uma API pronta, né? E já estou rodando o meu CRUD, funcionando perfeitamente. Mas antes disso, pessoal, a gente tem que ter uma base sólida de conhecimento, e esse conhecimento está relacionado a fundamentos, a conceitos que a gente vai adquirindo ao longo da história que a gente vai compreendendo da linguagem, versus alguns calos que a gente vai adquirindo, literalmente, portanto, exercitar alguns fundamentos, alguns conceitos. E qual é a vantagem disso? Eu costumo sempre dizer que, não por uma questão de erro, mas por uma questão circunstancial, eu demorei muito a aprender que fundamentos é tão importante quanto você se considerar um desenvolvedor sênior, pode-se dizer assim. Por quê? Porque chega uma hora que esses conceitos, esses requisitos serão cobrados, vamos dizer assim, na vida, no dia a dia. E vocês podem estar se perguntando, poxa, Gleison, hoje você chegou a essa conclusão porque já tem 12 anos de mercado. Não, pessoal, eu fui ter essa concepção de 2018 para cá. De três anos para cá, eu até, antes de 2018, eu era um programador robô. Eu fazia aquilo que me instruíam a realizar sem ter nenhum tipo de interpretação, concepção e compreensão daquilo que, e principalmente, convicção daquilo que, de fato, eu estava executando. Então, diante de uma transição em minha vida, tanto pessoal como profissional, eu cheguei à conclusão que, se eu quiser subir de nível, eu preciso dar uns passos atrás, adquirir um pouquinho mais de humildade, arregaçar as mangas e entender, de fato, fundamentos. Fundamentos esses que estão relacionados aos princípios da linguagem e aos frameworks que a comunidade dispõe. Então, eu elenquei aqui alguns que são relevantes para a linguagem Java, mas vocês podem ter certeza que 50% desses tópicos, eles são aplicados em qualquer linguagem de sua escolha. Então, fundamentos, lógica de programação, orientação a objetos, controle de fluxo, coleções, testes, noções de UML e banco de dados, tudo isso, e conceito de segurança lá no final, tudo isso é heterogêneo. Eu posso utilizar, adotar esse conceito em qualquer linguagem que eu venha adotar, seja por uma opção minha ou seja pela empresa ter adotado por suas preferências. E aí, falando de Java, no mundo de banco de dados e alguns frameworks, nós temos que ter total convicção o que é um JDBC, agora que eu percebi que eu esqueci de colocar o Bzinho, mas é JDBC, que é Java Database Connection, ok? JPA, que é o nosso framework URM mais utilizado para a linguagem Java, e o Hibernate, que é a sua implementação oficial, tá? Também, falando de arquiteturas, né, nós temos, para quem conhece, já tem a vivência com Java, talvez não é o mistério de saber que antes a gente falava muito de Java E, mas hoje a comunidade aderiu muito ao Spring Framework. Então, são duas plataformas que a gente consegue disponibilizar aí maior robustez no desenvolvimento das nossas aplicações. E a gente deixa de ter algumas responsabilidades que o framework passa a disponibilizar, a prover para a gente aí no ambiente de desenvolvimento, tá? Então, também devemos saber sobre web, independentemente de ser só Java, mas especificamente Spring Web, para desenvolvimento de páginas web ou disposição de APIs Rests, né, para as nossas aplicações serem consumidas através de outras aplicações web, com Angular, React, Vue.js, ou aplicações de mobile, né, com iOS, com Android, assim, sucessivamente. Então, se você for mapear o que você deve dar como start, anotem esses pontos e vão seguindo por uma questão cronológica. Não tentem subir ou elevar, com uma certa precipitação, esses conceitos. Então, para que você possa entender especificamente de noções de UML, estude bem a orientação a objetos, depois vão para a UML e assim sucessivamente, né? Não façam meio que um embaralho de conteúdos. Então, tentem seguir ao máximo esse roteiro. Vocês podem ter outras estratégias, outras metodologias de aprendizado, mas aqui a gente já tem um ponto de partida, que eu me preocupei aqui com muito carinho, né, muito cuidado para poder disponibilizar para vocês, tá? Perfeito. Meu amigo, se eu fosse colocar uma parte genérica, nessa parte onde está o JPA, Spring e Spring Web, a única coisa que eu mudaria é, ao invés do JDBC, JPA e Hibernate, eu colocaria ali ORM, né, Object Relation Mapping, né? Ou seja, aí entraria o Hibernate, entraria o Entity Framework, entraria o Sequelize e outros que a gente tem, enfim, linguagens diferentes. O Spring Framework e o Spring Web, eu colocaria um Framework de HTTP Web, né? Um Framework Web de HTTP, ou seja, um Framework que cria uma VPS, Servidor Virtual Privado, onde você tem todos os conceitos ali de Get, Post, Put, Delete, Request, Responses, Status HTTP. Então, se você tem essa base, né, ou seja, se eu fosse generalizar aí, né, então eu colocaria ORM e a base fundamental do HTTP, que englobaria, né, tanto o Spring, quanto o Spring Web, quanto a API, que seria esses dois tipos. Mas perfeito, Gleison, perfeito, cara. Tudo que você colocou aí, cara, eu também aprovo, assino embaixo. São as bases que as pessoas precisam para a criação de um sistema web, tá bom? Se você estiver pensando num sistema desktop, a única coisa que você colocaria no meio, né, ali até o banco de dados, aí ao invés de você pegar a parte web, você pegaria a parte da interface desktop, ou a parte da interface mobile, né, e assim sucessivamente. Tem ali os softwares para televisão também, para smartwatch e assim, tudo, é, vai aí, jogos, então são tipos de frameworks diferentes que vocês vão pegar.